Para longe de dar saudades de um... Para longe de dar saudades de um... Para longe de dar saudades de um... Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Oh, sofrência, que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então era aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu, senhor Castela E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Senhor Castela Que decepção Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Toma aqui um cinquenta reais Toma aqui um cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui um cinquenta reais E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui um cinquenta reais Chora não, coleguinha Falou, meu querido Vai trabalhar não, rapaz? Vai trabalhar não, rapaz? Vai trabalhar não, rapaz? Vai jogar não, rapaz? Tome um cinquenta reais Chora não Vou te dar uma moedinha aí que Você cantou legal Vou te dar uma moedinha, você merece, você merece Vem aqui, vem, vem Tome um cinquenta reais Tome um cinquenta reais Dá uns duzentos mil aí, né, galera Ficou muito legal Ae A vontade Será que é um cinquenta reais Será que é amar sozinho Obrigado Vai ser a minha cena Valeu, até a próxima Já conheço você Bem mais do que imaginar Subacopra Tome um cinquenta reais Tome um cinquenta reais Tome um cinquenta reais Tome um cinquenta reais